Há muito, muito tempo, a bruxa rainha Iduna plantou uma macieira no grande salão de sua tumba. Não se trata, porém, de uma macieira vulgar. Desta árvore nasce apenas uma miserável maçã de mil em mil anos. E ao primeiro a colher esta maçã e a provar o seu fruto, serão concedidos três desejos. Toma atenção, Dom Croco! Podes devorar as tuas costeletas quando terminamos! De acordo com este almanac antigo, a maçã mágica vai nascer da árvore este ano. E pretendo ser eu a comê-la e a ganhar os três desejos. Isso será a maldição garantida para todos os duendes! Mas a tumba da Iduna está selada. Para entrar, temos que descobrir e levantar todas as estátuas das irmãs de Iduna do fundo do mar para que elas nos concedam a magia para abrir a tumba selada. Vem cá! Comunica as minhas ordens a todos os meus aliados. Descobre as estátuas! Traz a magia de volta! E se alguém se meter no teu caminho, destrói-o com os teus canhões, fogo e chamas! Olá! Está um grande dia para relaxar no mar com o meu anzal na água e sem preocupações. Hugo! Lembra-te de me trazer pelo menos dois peixes balão. Ok. E não te atrases hoje. É só um pequeno passeio na baía. E não faças disparates. Está bem, está bem. Toca a levantar, toca! Oh, Capitão Hugo! Como está hoje o meu querido navegador? Oh! Sinto-me como um pirata enjoado! Oh! Vá lá! Tenho a sensação que temos um dia maravilhoso à nossa frente! Entendido, Capitão! Aqui vamos nós! Dois peixes balão para a rugulina! Olá, amiguinhos! Bem-vindos ao Zig Zag Super Mega Like! Mais uma aventura de Hugo! E agora não é o agente! É o Hugo! Com a sua rugulina! Link na descrição, contudo! Bem-vindo a bordo! Vamos começar por alguma prática de navegação! No canto inferior direito do ecrã encontrará o mapa! Já, estou a ver! O marcador verde no mapa indica o próximo objetivo! Prime o manipulo analógico esquerdo ou os botões de direção na direção em que queres navegar! Vai até o farol logo a seguir à saída do porto! Hum! Está bem fixe! Dá para controlar a câmera? Ok! Não é como os outros jogos do GASA! Ok, bora, 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 bora! Para o farol! Caraças! Eu não estou a ver o caminho! Tenho de pôr... Isto... Ah! Isto é para ver! Ok! Isto... Bora! Farol! Muito bem, capitão! Agora vamos praticar com a câmara! Ah, isso já fiz! Na vista normal pode virar e inclinar a câmara com o manipulo analógico direito! Já! Repara que o canhão também vira quando a câmara está a virar! Ah! E dispara! Ai, dispara! Prime triângulo para aceder aos binóculos do Tuca! Usa o manipulo analógico direito para aproximar ou afastar a vista! Ok! Já está ali! Prime círculo para aceder à vista de canhão! Prime círculo novamente para agressar à vista normal! Prime círculo para centrar a câmara por trás do navio! Quadrado! Ok! Vamos até ao Tofarol para pescar um pouco! Vejamos se consegues descobrir um peixe e acertar nele! Primeiro R1 para disparar! No canto inferior esquerdo do ecrã há um número que indica quantos projetos de canhão ainda tens! É fácil manobrar o navio! Tiki Boneta restou! Está a abanar tanto que estou prestes a deitar o almoço fora! Não deveríamos disparar uma pequena saudação para os peixes saberem que estamos aqui! Ah! Hum! Uh! Ok, já apanhamos os peixes. Temos mais. Ao apanhar um peixe, a saúde aumenta. A tua barra de saúde é a barra vermelha no canto inferior esquerdo do ecra. Vamos ver se há peixes na outra bahia. Ok. Os gráficos estão bem limpinhos, amigos. Também estamos a puxar aqui 4K no emulador da PS2. Se eles andarem aí, ficam já aí. Muito bem. Um dia belo e sussugado no fior. Não, não. Não pode ser. Piratas. Convidaste alguém para jantar? Tuca, para com as brincadeiras. Parece que vamos ter de lutar. Fior dos Duendes Destrói os intrusos. Lembra-te de Prime R1 para disparar. Quando o canhão aponta para um navio, a mira fica branca, o que indica que tens hipótese de atingir o navio. Quando o canhão aponta diretamente para um inimigo, a mira fica vermelha, o que indica que tens grandes hipóteses de atingir o inimigo. Ao atingir o inimigo, aparece uma barra de saúde por cima dele durante um breve período de tempo. Quando a barra de saúde fica completamente vermelha, o inimigo morre. Ok, inimigo destruído. Alguns navios deixam dos troços ou caixas de munições quando se afundam. Naveguem na direcção dos troços para ganhar saúde. E o estudo deve segurá-lo mais um pouco. Toma! Naveguem na direcção das caixas de munições para ganhar mais munições. Também se encontram caixas de munições em cavernas e noutros lugares. Não! Não! Estas munições são municiosas! Munições duplas. Mostrem-nos culpardas! Cá foste! O teu próximo objetivo é descobrir e recolher uma caixa de munições com minas. Ok. O marcador verde no mapa indica onde podes encontrar a caixa de munições. Uhul! Mais munições! Ok. Tragam os malandros! Tragam os malandros! Muito bem! O número verde do canto inferior esquerdo indica quantas minas ainda tens. Quando tiveres minas a bordo do navio primélium para lançar uma. As minas são atraídas para os navios inimigos. Por isso tem cuidado. Uma mina explode se alguma coisa colidir com ela. Estes peixes balanças são forte nas minas e conseguem encontrar o caminho para os navios inimigos. Não deveríamos lançar aqui algumas destas minas, Hugo? Não. Ainda não vamos gastar minas. Isto é minas também? Não. É tiros normais. Agora já não tens desculpas, Hugo. Estamos armados até os dentes. A distância não dá. A distância não dá. Olha, acertei-la. Acho eu. Ok. Inmigo... Navio inimigo destruído. Muito bem, capital. Missão cumprida. Todos os intrusos foram destruídos. O teu próximo objectivo é descobrir e recolher uma arca de tesouro que contém um upgrade para o teu navio. O marcador verde no mapa indica onde podes encontrar a arca do tesouro. Estas munições são municiosas. Era o mesmo que precisávamos. Municiosas. Prepara-te para perderes algumas penas, Tuca. Velas novas e mais rápidas para o navio, mais um de velocidade. Podes encontrar upgrade para o navio em lugares secretos. No canto inferior esquerdo do teu ecrã, podes ver quantos upgrade já tem o teu navio. O manípulo da esquerda do projétil de canhão mostra a quantidade de upgrade do canhão. O manípulo da direita do projétil de canhão mostra a quantidade de upgrade da vela. Ah, que cambada de marinheiros de água doce. É bem feito. Apoiado, Capitão Hugo. Ora nos destroços. O que estás a fazer, Tuca? Ai, água fria e molhada. Ei, Capitão, olha para este percaminho. Oh, o céu da Maldiva. O que é que ela anda a tramar? Descobrir estátuas, magia para abrir tumba, irá acanhar poderes e a... A morte de todos os duendes! Tuca, temos de abrir as estátuas antes da Maldiva recolher a magia para abrir a tumba da Iduna. Estás a ter um ataque de insolação, Capitão? Vamos para casa. A Ucolina não vai gostar. Vá lá. A Maldiva não vai conseguir descobrir as estátuas. De qualquer forma, vamos para casa. Volta para casa. Amiguinhos, vamos ficar por aqui. Primeira missão concluída. Super mega like, subscreve, ativa sinão. Adeus e até ao próximo episódio. Fui!